Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando o Verde 1-9, o quadro do canal do Cheeseheads Brasil que vai fazer breakdowns e análises All-22 de jogadas do Green Bay Packers da NFL. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre análise tática e jogadas de ataque, defesa, special teams do Green Bay Packers especialmente. Então a gente vai trazer aqui agora um novo produto para vocês de conteúdo que vai então falar um pouco especificamente sobre jogadas e análises táticas. Então já deixa aí o teu like, o teu comentário, a tua dúvida, a tua sugestão também de jogada para a gente e curte mais esse conteúdo do Cheeseheads Brasil. Esperamos que você curta bastante e a gente vai falar aqui hoje, neste vídeo, sobre este touchdown do Devante Adams no Divisional Round dos playoffs do ano passado, no Lambeau Field, onde o Green Bay Packers venceu a equipe do LA Rams em casa, nessa jogada brilhante de Aaron Rodgers especialmente. E é claro, com a finalização do touchdown de Devante Adams. Aperte os cintos, está começando o Verde 1-9, breakdown do Green Bay Packers. Então, senhoras e senhores, começando aqui a nossa análise, é muito interessante a gente pensar sobre como o Metal of War dispõe a sua equipe em campo e o que ele busca em cada uma dessas descidas. A gente tem que analisar vários pontos aqui da jogada. Nós temos inicialmente o Devante Adams se deslocando em um motion, ok? Em um motion aqui, do lado direito para o lado esquerdo da formação. O Metal of War desenha essa função e designa essa função na jogada para Devante Adams para ajudar o Aaron Rodgers a confirmar a marcação de Janely Ramsey, que ficou em shallow cover, o jogo inteiro aqui no Devante Adams, ou seja, ficou na sombra do Devante Adams o jogo inteiro independentemente do que acontecesse. Não importa o que acontecesse, Janely Ramsey ficava no encalço de Devante Adams. E quando o Adams faz esse motion aqui, o Aaron Rodgers já percebe justamente essa marcação homem a homem aqui. entre Janely Ramsey e Devante Adams, então mostrando essa marcação especialmente. Aqui agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que se chama o fluxo de corrida da jogada, ou seja, para que lado vai acontecer uma possível e potencial corrida nessa jogada. Nós temos que contextualizar aqui o que o Green Bay Packers fez de padrão nesse jogo. A gente trabalhou muito nesse jogo aqui com um Tyrande fazendo o beam block, ou seja, bloqueando de frente alguns dos extremos defensores, dos edge rushes aqui da defesa. E o fluxo da corrida, ele vai ser, em geral, o lado contrário do posicionamento shotgun, e aqui a gente fala especificamente do posicionamento shotgun, que é esse posicionamento aonde o quarterback fica aí 4, 5 jardas do center, que esse fluxo de corrida sempre vai ser esse lado contrário do running back. Então, esse lado contrário do running back é o movimento aonde o running back sai da sua posição e cruza de frente com o quarterback para receber a bola. O Jamal Williams está do lado direito, então o fluxo dessa corrida é do lado direito para o lado esquerdo do Jamal Williams. Em especial aqui, porque o melhor Tyrande, o bloqueador do time, está em conformidade com o fluxo da corrida. Então, o Mercedes Lewis, ele está em conformidade com o fluxo da corrida. E não só em conformidade, não é apenas um Tyrande posicionado em 3 pontos com uma mão no chão aqui, ele é o melhor Tyrande bloqueador dos Packers. Então, aqui a gente consegue já imaginar que nesse primeiro movimento, com o Davante Adams aqui desse lado e com o fluxo de corrida definido, ao mesmo tempo que nós temos o melhor Tyrande bloqueador aqui contra um edge rush mais fraco fisicamente, nós queremos, inicialmente, é isso que a defesa vai buscar ler, que esses jogadores aqui, especialmente, que esses caras aqui coloquem o seu quadril de frente para esse lado, para o lado do fluxo da corrida. Para que o Jamal Williams tenha a opção do movimento Cutback para os Gaps C, B, ou quem sabe até mesmo, mais improvável, o Gap A. Então, o Jamal Williams vai começar no seu fluxo, vai ler os bloqueios, e aí vai escolher um dos Gaps para poder fazer a sua tentativa. Nós temos aqui o Jamal Williams, especialmente. É um power back, é um running back mais forte para descidas curtas, e qual descida é essa? É uma terceira para o gol, na linha de meia jarda. Então, assim, é um personnel estrategicamente escolhido. E aqui uma coisa curiosa, tá? Nós temos Marcus Valdez-Kentlin, o wide receiver, muito próximo da linha de scrimmage. E o Packers criou um padrão de que o wide receiver próximo da linha de scrimmage, ou é um play action em big play, ou seja, uma bola de 30, 40 jardas, uma tentativa longa. Não é o caso, porque nós estamos aqui a meia jarda da endzone. Ou é uma jogada corrida, ou é uma jogada terrestre, para facilitar aqui o bloqueio no enquadramento do cornerback pelo wide receiver. Junto disso, nós temos aqui uma coisa que é o ponto mais curioso do personnel dessa jogada. Nós temos aqui Elon Lazar posicionado numa stance de dois pontos. Ou seja, ele não está como o Marcus Valdez-Kentlin aqui, no dois pontos wide, né? No two point wide, que é essa stance de wide receiver convencional. Ele está num tight wide, ou seja, numa stance de dois pontos de tight end. Ou seja, nós temos aqui uma confusão para a defesa. Qual é esse personnel de fato? Ele é um personnel 11, com um tight end e um running back? Ou ele é de fato um personnel 12, com dois tight ends e um running back? Porque aqui o Elon Lazar está fazendo o papel de tight end, ou não? O que será que o Elon Lazar vai fazer? Ele vai correr uma rota... Ele vai, então, se deslocar numa rota out aqui, ou uma rota corner, numa flat, logo, rapidinho aqui. Vai fazer uma spot, vai cruzar a linha de scrimmage aqui numa crossing. O que vai fazer o Elon Lazar? Isso aqui confunde a defesa. E, nesse caso, como o fluxo de corrida já é da direita para a esquerda, a ideia é tender esses caras a fazer justamente esse movimento aqui. Porque nós temos um Elon Lazar em dois pontos, ele pode fazer qualquer coisa, mas o fluxo de corrida já está bem definido aqui. Então, a ideia é, inicialmente, sim, que seja uma corrida nessa primeira fotografia aqui. Mas o que acontece logo em seguida? O Davante Adams volta no motion. Ele vai voltar nesse motion aqui. E outro padrão que o Packers criou foi justamente o fake pitch, o fake pitch para o wide receiver, onde o Aaron Rodgers finge que vai entregar a bola para o wide receiver em movimento, em corrida, e vai, ainda assim, correr no fluxo do running back. Então, aqui, a defesa tem mais uma leitura de jogada corrida. Pô, agora, o meu safety ainda ficou mais confuso ainda. Ele ficou mais confuso. E ele está sinalizando para o Jalen Ramsey, porque ele está vendo que o Jalen Ramsey está atrasado aqui. Ele está vendo que o Jalen Ramsey está atrasado. Ele está sinalizando a lei. Pô, cara, você está atrasado. Vem, vem. O que está acontecendo? Vamos. E aí, o Davante Adams faz o motion aqui. Uma coisa que vai matar essa jogada e que foi estrategicamente pensada por Matt LaFleur, além, claro, desse motion do Davante Adams, que vai fazer esse fluxo para cá, é o que vai fazer o Marques Valdez-Kentley. Justamente, esse motion aqui, com a atenção desses jogadores aqui, vão criar um fluxo defensivo para tentar inibir o fluxo da corrida. E isso atrapalha o Jalen Ramsey, que é o ponto-chave dessa jogada, que está homem a homem com o Davante Adams. E o Marques Valdez-Kentley, ele vai botar a cereja no bolo, porque esse cornerback aqui, no momento do snap, esse cara aqui, ele poderia fazer uma cobertura dupla na leitura, ou seja, ele poderia fazer o reconhecimento da rota do Davante Adams, porque se esse cara está vindo em motion, fica claro que ele vai sobrar aqui, ele vai continuar no movimento de corrida. O Davante Adams não iria, de qualquer maneira, correr para cá e parar para fazer um bloqueio, por exemplo. Isso não acontece, isso não iria acontecer, é contra um movimento natural de um motion rápido como esse. Então, é responsabilidade também desse corner fazer essa leitura, identificando esse motion aqui. Só que, o que acontece? Com o Elen Lazar, de fato, indo para o bloqueio, o Elen Lazar, então, libera esse cara para poder ajudar na contenção. E aí, o Marques Valdez-Kentley vai fazer uma rota muito inteligente, muito bem desenhada, para prender esse corner aqui. E vai deixar ele completamente preso. Olha ali, olha como ele fica preso no gancho do Marques Valdez-Kentley. Percebam como ele fica preso no gancho do Marques Valdez-Kentley, que começa a sua rota e ele vai fazer um gancho aqui, ele vai fazer o curl aqui, nessa hit, mas a gente chama de curl por causa desse gancho, e aí o corner se confunde. Ao mesmo tempo que ele se confunde, ele atrapalha ainda mais Jalen Ramsey, já atrapalhado pelo fluxo que foi criado aqui, no momento desse play action, por causa do fluxo da corrida e de um tirão bloqueador aqui. E aí o trabalho fica todo para Aaron Rodgers, e o seu release inacreditável, rápido demais, o release mais rápido da história da NFL, para encontrar Davante Adams, com um corner preso aqui no Marques Valdez-Kentley, e um outro corner atrasado aqui, na volta da leitura do seu motion, e aí fica fácil para Davante Adams, só receber e cair na endzone, e marcar o touchdown, Green Bay Packers. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Nós fizemos aqui a estreia desse quadro Verde 1-9. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, e é isso aí. Grande abraço. Go Pack! Go! Go Pack! Go Pack! E aí